Fala galera, beleza? Estou aqui fazendo uma jornada no meio do mato Aqui ó Aqui no Piauí Uma empresa de energia Estão fazendo a abertura da mata Pra poder fazer a instalação do sistema de transmissão As torres, né? E... Parada é tensa aqui E o pessoal vai cortando as árvores E você vai subindo, subindo E passando por cima das árvores cortadas Tem a galera ali embaixo Subida com drone Pra mostrar o trecho que tá sendo filmado, né? Tchau 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 Bom galera, já fizemos os voos, como vocês puderam ver aí, estamos voltando, o sol tá forte, e pelo caminho eu não cheguei a gravar, porque a gente tava dentro do carro, então tava com pressa de chegar logo no local, então agora na volta, tá com barulho ali esquisito, então agora na volta eu vou mostrar mais umas imagens legais com o drone pra vocês, e é isso aí, vamos continuar aqui, nossa aventura aqui segue, lembrando que é uma aventura de trabalho né, não é uma aventura de divertimento, é claro. Acabamos de achar as vaquinhas pastando aqui, olha lá, o dono dela deve ter largado elas por aí ó, aí, mas as vaquinhas ali, ô vaquinha, deixa eu te apresentar o Bruno aqui vaquinha, aqui é impossível, até você usar máscara, porque atrapalha, e no meio da mata vai ter quem? Coronavírus? Tem não. Falou rapaziada! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.